Pessoal, outro fornecedor aqui pra vocês, tá bom? Na quadra A, rua 6, setor Fundac. Tem esse box aqui com muita qualidade pra vocês, ó. De moda feminina, com muita peça perfeita. Tem esses modelinhos, ó, de macaquinho. Esse daqui é tamanho único, tá, pessoal? Baixa até um 42 aí. Esse aqui é no viscolinho, super lindo. Tem outro modelinho aqui em cima, ó. Cacá tem mais peças. Tem alcinha regulável também. Olha só que lindo. Esse modelo faz amarração na cintura. Saindo a R$25,00. Aí pra cá tem mais pecinhas, ó. Também R$25,00, tá, pessoal? Tem esse outro modelinho que tá super lindo. O vestidinho, tá vendo? Bem arrumadinho. Saindo a R$25,00. Aí aqui tem mais peças, ó. Tem vestidinho de tecido duna também. Saindo a R$25,00. Pra cá tem mais pecinhas. Esse modelinho também é tamanho único. Olha só. Pra cá tem modelinho tamanho G. Olha só que lindo esse modelinho. Essa estampa tá perfeita. Aí aqui tem mais modelinhos, ó. Tamanho G, tá certo? Aí aqui tem outros modelos pra vocês, ó. Muita variedade. R$25,00. Qualquer modelinho, certo, pessoal? Aí aqui tem mais peças, ó. Olha só que lindo esse azul. Também R$25,00. Aí aqui tem esse rosa. Que tem os detalhes ali, a amarração. Tá vendo? Super lindo. Vou passar o contato certinho aqui pra vocês, tá? Ele envia a partir de quantas peças? Dez peças. Dez peças, tá, pessoal? Tá enviando aí pra vocês. Deixa eu passar o contato certinho aqui pra vocês. Olha só. Esse é o contato. Só chamar ela aí e fazer o pedido de vocês, tá certo? Localização mais uma vez. Fica na quadra A, Rua 6, Setor Fundac, tá, pessoal? Pessoal, outro fornecedor aqui pra vocês, tá bom? Na quadra B, Rua 18, Setor Fundac. Tem esse box aqui com muita variedade de peças pra vocês. Começando com essas blusinhas aqui, gente. O valor de atacado pra vocês sai em R$16,00, tá bom? É no crepinho. Super linda as blusas. Tem diversos modelos aí pra vocês. Tem shortinho por aqui também. O shortinho tá quanto? R$18,00, ó. Aí tem vários modelinhos também de shortinho em várias cores. Esse modelinho também sai R$18,00. Aí o shortinho tem numeração? Até o GG. Até o GG, tá, pessoal? O shortinho. E as blusinhas também. Tem até o tamanho plus, tá certo? Olha só que linda. R$16,00. Aí pra cá tem mais modelinhos, ó. Aí o modelo plus altera o valor? R$20,00. O modelo plus sai a R$20,00, tá, pessoal? Mas no atacado fica R$18,00. E no atacado R$18,00. Aí tem esse modelinho também no tecido Duna. Sai na R$16,00. Tem esse modelinho de shortinho também. Pra cá tem mais modelinho de shortinho, ó. Esse aqui é um short. Tá bem lindo. Olha só que perfeito. Aí aqui tem mais peças. Obrigada. Aí aqui tem esse modelinho, ó. Também R$16,00. Essa que tá perfeita, gente. Olha só. Bem linda, né? Essa estampa. Aí pra cá tem mais cores de shortinho. Tá vendo? Pra cá tem mais peças, ó. Tem esse modelinho também de manguinha. Também sai R$16,00. Tá certo? Olha só as cores que tem de shortinho. Se for me, pra vocês. Uma cor mais linda que a outra. Tá vendo, pessoal? Aí pra cá tem mais shortinhos, ó. Tem eles estampadinhos também. Pra quem gosta de estampar, né? Pra cá tem mais blusinhas, ó. Tem esses que é o tamanho GG. Tá vendo? Super linda as blusas. Tem de alcinha e de manguinha também. Certo, pessoal? Aí aqui tem mais modelinho pra vocês, ó. Todos saem na R$16,00. Tá certo? Qualquer modelinho desse, R$16,00. Não atacaram, tá? Aí pra cá tem mais pecinhas, ó. Tem esses modelinhos também. Que são os modelos maiores. Tá vendo? Super linda também as estampas. Aí pra cá tem mais modelinhos, ó. Olha o tanto que tem estampa linda que tem aqui pra vocês. Aí ali em cima tem mais modelinhos, tá, pessoal? Ali em cima tem modelinho de manguinha também. Tá vendo? Super linda, né? Aí tem mais peças, ó. Esse aqui já é o tamanho plus. Tá vendo? Super lindo. Tem vestidinho por aqui também. Olha só. Vestidinho na viscose. Olha só que linda. Perfeito, né? O vestido tá quanto? R$35,00, tá? Longo. Tamanho grande. Aí pra cá tem esse modelinho. Tamanho plus size, tá, pessoal? Esse também é R$35,00? R$35,00 também esse modelo, tá, pessoal? Aí ela também trabalha com os modelinhos de lingerie. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Saindo de R$10,00, tá, pessoal? Olha só. Vários modelinhos de sutiã, tá vendo? Bem confortável. Tem ele assim, ó. E tem ele de renda também, pra quem gosta, né? Aí tem várias cores. E várias numerações também pra vocês, certo? Olha só. Tem até o tamanho 46, tá, pessoal? Aí tem esse modelinho também, ó. Que é tomara que caia. Aqui embaixo tem mais pecinhas. E o conjuntinho sai quanto? R$10,00. R$10,00 também o conjuntinho, tá, pessoal? Vou passar o contato que ela acerta aqui pra vocês. Olha só. Esse é o contato dela. Só chamar ela aí pra fazer o pedido de vocês, tá bom? Fica na quadra, bem, rua 18, setor fundaque. Aí a senhora envia pra quem quantas peças? 10 peças. 10 peças, tá, pessoal? Tá enviando pra vocês. Aí só chamar ela aí pra falar que eu ia por dentro. Que isso me ajuda bastante, tá, gente?